Cuida menininha, a brincadeira hoje é aqui na cidade de Jaqueira 22ª trilha ecológica de Jaqueira O negócio hoje promete, muita adrenalina Hoje não vai faltar, confere tudo aqui no canal Tatu na Trilha E no programa do Trilamaní, o melhor programa Off Road do Brasil, cuida E hoje tem trilha boa, viu? O canal Tatu na Trilha registrando tudo Do começo ao fim, né? Porque você sabe, aonde tem trilha boa O canal Tatu na Trilha vai estar lá Fazendo aquela resenha E registrando tudo Então é isso aí, confere aí Tudo que rolou aqui, valeu! Como é que aconteceu, você tá desse jeito? A moto quebrou ali no meio da vagem Foi não Uns 20 minutos ali, esperando o filho de eu me ajudar Aí, vai fadado Aí, eu se fixa Eita Fadado 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Está registrado. Obrigado. 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 O negócio aqui é mal assombado viu. Cuida menino. Isso é daquele jeito viu. Essa aqui é a segunda trilha de jaqueira. A organização da Tudabini. E equipe trilha de jaqueira. Cuida. Depois... Um... Acabou. Abrí führt. Abríjez. Cabo... Abrí... Como é presente. Escudiar... É... eversão... Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,